Felipe G2, graça e paz do Senhor Jesus, sejam abundantes sobre a nossa vida. Que prazer, que privilégio nós temos. Beto, Flávia, alegria vê-los. Ari, coisa boa vê-lo nessa manhã, junto com a congregação. Eu quero fazer menção aqui também do Osto Patrocínio, que depois de algum tempo em missão, cadê o Osto Patrocínio? É, escapuliu, que ovelha rebelde. Tanto tempo longe do aprisco. Irmãos, aos pais, pais de adolescentes, nossos filhos estão bem. Você que é pai de adolescente, que investiu nos filhos, enviando os filhos para o acampamento, nossos filhos estão bem. Eu estive lá na quinta, estive ontem, o Reverendo Ropes foi o preletor ontem de manhã e noite, e Luciano ficou até uma da manhã. E, ah, diga-se de propósito, você tinha pego o meu celular aqui, né, Luciano? Mas trocou, né? Tá certo. Então, nossos filhos estão bem, irmãos. E eu falava com Patrícia ontem no carro. Igreja é, como diz o expedito, é um negócio de Deus, porque as pessoas que se dedicam, né, os casais que estão lá, assim, aquela estrutura, aquela montoeira de meninos e meninas, tem que ser alguém realmente que está disposto a se dedicar, a doar tempo, vida, né? E eu sou muito grato pelos casais que lá estão. Faço menção do Rafael, da Grace, do Marcelo e da Julie. Tem outros casais, mas esses que estão com a incumbência de liderar e cuidar dos nossos filhos. Louvamos a Deus por isso. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no livro do profeta Isaías. Nós estamos trabalhando uma série de exposição que nós intitulamos de O Confronto. O Confronto. E nessa manhã nós vamos ao capítulo 4. Mas antes, me permita, antes de ler o texto, capítulo 4, versículo 2 a 6, me permita trazer uma visão da estrutura da profecia de Isaías contemplada aqui no capítulo 2, finalizada aqui no capítulo 4. Então, a estrutura dessa profecia de Isaías, é muito importante você prestar atenção nisso para você entender como que Deus, falando profeticamente pelo profeta, Ele está construindo e advertindo o povo e, ao mesmo tempo, consolando o povo. Então, é um grande bloco, capítulo 2 ao capítulo 4. E nesse grande bloco, a profecia consta de três divisões, ou três partes principais. Na primeira parte, no capítulo 2, do verso 1 ao 5, Ele introduz a mensagem com a expressão nos últimos dias. Nos últimos dias. E naquele primeiro momento, a mensagem tem aquele tom de consolo, de alento. Depois que Ele faz essa introdução, aí você tem o miolo da profecia, capítulo 2, versículo 6, até o capítulo 4, versículo 1. E aí, é uma mensagem dura, uma mensagem severa, uma mensagem que versa sob punição. Os arrogantes serão punidos. As mulheres altivas, que é uma representação do que Israel, Jerusalém estava vivendo, e Judá, serão também punidas. E aí, de repente, agora, nesse final da profecia, Ele fecha novamente com mensagem de consolo. No primeiro momento, Ele fala nos últimos dias, e agora, neste final da profecia, capítulo 2 até o capítulo 4, Ele usa a expressão, naquele dia. E aí, você vai ver como que Ele destrincha isso. Então, o início é alentador, e o final da profecia também. Mas o meio tem esse tom mais severo, de alerta, chamando o povo ao arrependimento. E no miolo, que trata dessa questão da punição, que Deus vai realizar, aparece a expressão, naquele dia também. Ele vem construindo isso, essa ideia. E aí, o capítulo 2, versículo 17, versículo 20, capítulo 3, versículo 7, 18, e o capítulo 4, versículo 1. E também, então, Ele faz a menção cinco vezes no miolo, naquele dia. E também, no capítulo 2, versículo 2, Ele faz a menção o dia do Senhor. Mas, naquele dia, e o dia do Senhor, é algo que vai afunilando para uma mesma coisa, é um mesmo propósito, um mesmo tempo. Então, meus irmãos, faz parte da estrutura da profecia, do profeta messiânico, intercalar o tom severo da profecia. O pregador precisa conciliar isso, de alertar o povo, de convocar o povo ao arrependimento, e, ao mesmo tempo, consolar o povo. Consolar o povo para dizer, olha, não é o fim. Não é o fim. E a profecia, agora, nesse finalzinho, ela tem esse conteúdo para consolar, para alentar o povo. É uma mensagem de conforto. É uma mensagem de esperança. Depois de algo ser dito, para dizer, olha, cuidado. Deus está de olho no que vocês estão fazendo. Vocês serão apanhados pelo Senhor Deus. De repente, brota a esperança com exuberância. Enche o coração do remanescente. E aqui, então, nesse texto, nós vamos trabalhar o tema O que esperar daquele dia? O que esperar daquele dia? Vamos ao texto, você com a Bíblia aberta, e vamos escutar a voz do Senhor por meio da palavra lida. Que diz assim, Naquele dia, o renovo do Senhor será de beleza e de glória. E o fruto da terra, orgulho e adorno para os de Israel que forem salvos. Será que os restantes de Sião e os que ficarem em Jerusalém serão chamados santos? Todos os que estão inscritos em Jerusalém para a vida. Quando o Senhor lavar a imundícia das filhas de Sião e limpar Jerusalém da culpa do sangue do meio dela, com o Espírito de justiça e com o Espírito purificador, criará o Senhor sobre todo o monte de Sião e sobre todas as suas assembleias uma nuvem de dia e fumaça e resplendor de fogo chamejante de noite, porque sobre toda a glória se estenderá um docel e um pavilhão, os quais serão para a sombra contra o calor do dia e para refúgio e esconderijo contra a tempestade e a chuva, diz a palavra de Deus. Rosalão, se você puder me dar um pouquinho de retorno, eu serei grato. O que esperar daquele dia? Três coisas, irmãos. Primeiro, um governo glorioso. Um governo glorioso. E aqui é importante nós entendermos, embora eu pense que a forma como o texto no versículo 2 é introduzido, eu penso que ele já faz você pensar de quem o texto está falando. Quem é o renovo do Senhor? Quem é o renovo do Senhor na linguagem da profecia de Isaías? Vamos deixar, por meio de dois textos, eu fiz uma pesquisa para ver na profecia de Isaías, na profecia de Jeremias, de Zacarias, para saber o que os profetas falavam desse renovo. Então, selecionei dois textos, que penso que eles deixam claro e uma visão bastante sólida sobre quem é o renovo. Escutem o que diz o profeta Jeremias no capítulo 23, no versículo 5. Ele diz assim, Eis que vem dias, diz o Senhor, em que levantarei a Davi um renovo justo, um renovo justo, e rei que é, e reinará, e agirá sabiamente, e executará o juízo e a justiça na terra. Então, veja só, Isaías, que é considerado o profeta messiânico, essa linguagem não é apenas peculiar dele. Jeremias vem e diz assim, olha, levantarei a Davi um renovo justo, um rei que reinará, um rei que agirá com sabedoria. Olha o que diz também, Zacarias capítulo 3, versículo 8. Ele diz assim, Ouve, pois, Josué, sumo sacerdote, tu e os teus companheiros que se assentam diante de ti, porque são homens de preságio. Eis que eu farei vir o meu renovo, o servo, diz a palavra de Deus. Então, quem é o renovo? O renovo é o descendente de Davi. O renovo aqui é um conceito para falar da vinda do Messias, que haveria de instalar o seu reino, o seu governo. Então, aqui, o que Isaías está fazendo é trazendo a memória dos seus ouvintes e trazendo a nossa memória nessa manhã, mas já olhando para o aspecto do cumprimento da vinda dele já, para dizer o seguinte, Deus, enquanto está falando de um modo severo como um Senhor que é, como Deus que é, como um Pai que é, ele não se esqueceu da promessa que fora feita a Davi. A promessa não caiu no esquecimento. Aquilo que vocês hão de experimentar vai acontecer, vai acontecer por meio da vinda do renovo do Senhor. E como nós já vimos, irmãos, até aqui e agora ainda mais, as características do governo do Senhor Jesus, elas contrapõem as características do governo humano. O que a gente viu até agora na profecia que tem esse tom de admoestação é para mostrar e contrapor como que é um governo humano, um governo solto, um governo que é regido pela impiedade. Como é que ele se manifesta? Ele se manifesta por meio do orgulho. Ele se manifesta por meio da opulência. Ele se manifesta por meio das injustiças. Ele se manifesta por meio das atitudes das pessoas que demonstram que elas viraram as costas para Deus. Aí, de repente, por meio dessa tragédia, do caos que se instala na sociedade, por conta desse governo humano, desse governo que se distancia de Deus, agora a profecia se encarrega de dizer vejam as características, as marcas do governo daquele que é o renovo do Senhor. Veja como que ele é marcado pelo aspecto glorioso. Então, a primeira verdade que nós estamos vendo aqui, o que esperar daquele dia, a primeira verdade é um governo glorioso. O povo deveria esperar dentro daquele contexto, daquele corredor histórico marcado por tragédias, por coisas tão feias, tão amedrontadoras, nas relações que estavam sendo estabelecidas e adoecidas, e cada vez mais isso ia se avolumando por conta da impiedade das pessoas, de repente ele diz, olha, haverá um momento, naquele dia, o renovo do Senhor, o renovo do Senhor será de beleza, o renovo do Senhor será de glória e o fruto da terra, orgulho e adorno para um povo específico, para Israel, os que forem salvos. Esperem da parte de Deus um governo glorioso, um governo cujas características serão completamente diferentes dessas que vocês estão vendo, daquilo que vocês estão experimentando. Percebam o que Isaías está dizendo, o seguinte, olha, o governo de Deus, que vai ter início, que vai ser instalado por meio do seu renovo, do descendente de Davi, ele tem nas suas digitais, ele tem na sua insígna, a beleza, e agora, o seu governo é marcado pelo que é belo, pelo que é excelente, aguardem isso, desejem isso, esperem isso, o Senhor não se esqueceu, e ele virá e vai instalar o seu governo, o seu governo é um governo glorioso. o efeito daquilo que seria visto, naquele dia o renovo do Senhor será de beleza e glória, o efeito que será visto, ele é destinado a um público, é importante você dizer isso, ele é destinado a um público, veja você que o final do versículo diz assim, para os que de Israel forem salvos, porque esse vislumbre da beleza, esse vislumbre da glória, só é enxergado, só é experimentado nos efeitos da instalação desse reino que se manifesta e estabelece a sua dinâmica que vem carregado de justiça, do adorno da justiça, do amor, da graça, do ajuste, da restauração, da mudança, daquilo que estava completamente aduicido, daquilo que estava sendo deteriorado, esse governo vem para ajustar, mas ele só é experimentado nos seus efeitos, nos desdobramentos da sua instalação, por aqueles que forem salvos, os ímpios que continuam arredios, distantes de Deus, eles não conseguem ver a beleza, a glória do reino de Deus que chega, eles preferem continuar num mundo caótico, numa vida marcada por imoralidade, por alienação de Deus, eles não querem e eles não conseguem ver a beleza, a majestade do reino do Messias, do Senhor Jesus, a beleza, a glória, o adorno são destinadas apenas aos salvos, é um público específico, apenas os salvos conseguem enxergar, apenas os salvos conseguem experimentar aquilo que advém do glorioso governo do Senhor Jesus, somente os salvos. Irmãos, todo governo, todo governo, todo reino, ele é conhecido, ele é conhecido pelas suas palavras e ações, a gente vê isso dentro de de uma esfera material, temporal, a gente vê isso, você olha para um determinado governo e você o identifica, o identifica por conta das palavras, discurso, ações, de como que ele estabelece os seus planos e a execução dos seus planos, então, o governo e as características do governo, ele está atrelado àquele que governa, então, as características do governo do Messias é atrelado à sua própria pessoa, o nosso amado Salvador, o Renovo, ele é belo, ele é glorioso, quando ele nasceu na manjedoura, você já vê os seres celestiais que vêm e cantam e anuncia os anjos, o que você vê ali nas campinas de Belém? A glória, porque quem está ali, o menino, bebê, Senhor, o Renovo, o rebento de Davi, vem acompanhado dessa pompa celestial, porque faz parte de quem ele é e quem ele é representa aquilo que ele faz nas palavras e nas ações, então, quem conhece o Senhor Jesus, quem vê o Senhor Jesus, consegue vislumbrar a dinâmica do seu reino e perceber como que isso se desenrola, como que isso se desenvolve, como que isso se processa e ao mesmo tempo a gente fica boquiaberto e nós vamos experimentando todos os efeitos das palavras, das ações do seu governo, do seu projeto que vai sendo implementado no mundo, nos corações, nas vidas, ao renovo do Senhor Jesus, ao renovo do Senhor, meus irmãos, é belo, é glorioso, é marcado por adornos de santidade, de amor, de graça, de soberania, de misericórdia, de compaixão, então Isaías volta para o povo e diz assim, vocês podem esperar, o que vocês podem esperar daquele dia? Um governo glorioso, ele virá, Deus não se esqueceu, vocês se alienaram, vocês se distanciaram, vocês viraram as costas para Deus, mas haverá um dia que ele virá e os salvos, o remanescente, aqueles que escaparam, vão experimentar e vislumbrar essa glória demonstrada no Messias, demonstrada no Messias. agora uma vez, irmãos, uma vez que não tem como dissociar o reino do rei, também não tem como dissociar de alguma forma, na alguma medida, os súditos do reino de como que eles vão sendo embelezados por aquilo que acontece e que é oriundo desse governo, desse governo. pessoas que estavam com as vidas aduicidas, pessoas em que só se via a feiura do pecado, as mazelas. Quando esse reino chega e quando esse reino atrai, você começa a ver a beleza, não a beleza estética, porque tem beleza na vida de alguns que nem o cirurgião dá conta, não é, irmãos? Não é verdade? mas estamos falando daquilo, desse movimento, desse reino belo, glorioso, adornado por tantas outras coisas que eu já falei das virtudes que estão presentes no Senhor Jesus e que vêm como que na demonstração do seu governo, os súditos, os servos desse reino começam também ver e dar visibilidade ao mundo de que elas estão debaixo desse governo glorioso. Houve um tempo que não era possível ver isso na pessoa do pastor Fábio. Uma vida adoecida, uma vida num processo em que eu estava sendo deteriorado pelo pecado, sem valores, sem rumo, sem direção, cegueira, impiedade e tudo mais que você possa imaginar que faça parte de um homem sem Jesus, de um homem que não está debaixo da égide desse governo glorioso. Então, não tem como dissociar. Exemplifico isso citando para vocês a informação que chegou para a rainha de Sabá. A rainha de Sabá. Quem aqui se lembra do relato bíblico? Alguém se lembra? Está lá no capítulo 10 do primeiro livro dos reis. Primeiro livro dos reis. Quem está no governo é o descendente de Davi, é Salomão. E chega para ela a informação de como que é o governo de Salomão. de como que é, de como que Salomão governa, de como que ele reina, de como que ele implementou o seu reino, de como que ele estruturou e de como que isso pode ser percebido. E ela vem com a sua comitiva, ela traz presentes para Salomão. E quando ela chega, ela fica assim num estado de êxtase. Ela olha para os empregados e vê que as vestimentas dos servos é alguma coisa exuberante. ela olha para a comida, ela observa tudo, porque, lembra que eu falei que não tem como dissociar o rei do reino? Não tem como dissociar o reino do rei? Essas coisas não dissociam, elas estão atreladas, elas estão amalgamadas. E daí ela chega e ela olha e ela escuta Salomão e ela escuta as pessoas que estão debaixo do governo de Salomão e de repente ela chega para Salomão e fala assim não chega nem perto o que eu ouvi não chega nem perto daquilo que eu vejo é maior, é maior, é mais belo. As vestimentas, a estrutura, as coisas que ela vê a deixa maravilhada e ela exclama e diz é muito mais e a tua sabedoria sobrepuja a tudo aquilo que eu ouvi. Só, meus irmãos, que aquilo é apenas um vislumbre do verdadeiro renovo do Senhor porque é o Senhor Jesus quem vai dizer depois em Mateus capítulo 12 versículo 42 ele vai dizer aqui está quem é maior do que Salomão se a rainha de Sabá ficou maravilhada ao ver a beleza a glória o adorno de como que os servos eram tratados de como eles se vestiam de como que eram os pratos de como que era a comida e ela fica maravilhada Jesus diz eis aqui quem é maior do que Salomão Jesus é o renovo do Senhor e ele portanto estabelece um reino de glória de sabedoria de pompa de adorno de santidade de amor e de graça a um povo a um povo que estava numa situação de desespero o profeta está dizendo esperem o dia do Senhor porque naquele dia vocês vão experimentar algo que vocês ainda não experimentaram vocês podem até ter tido um tempo uma etapa boa no governo de Davi vocês podem até ter presenciado alguma coisa muito boa por meio do governo de Salomão e nos altos e baixos dos governos de Judá dos descendentes de Davi vocês experimentaram alguma coisa muito boa alguns momentos vocês ficaram maravilhados mas isso não chega nem perto daquilo que vai ser instalado por meio do governo glorioso do Senhor do Senhor Jesus do Senhor Jesus o reino de Jesus é um reino de glória e seu reino é marcado por beleza e adornado pelas suas virtudes que fazem parte da sua própria natureza e quando ele chega onde havia deformação o reino de Cristo restaura e eleva a um novo padrão eleva um novo padrão onde existia farrapos de existência de vida a coisa é transformada numa vida exuberante abundância de vida Jesus falou ele veio para nos dar vida e vida em abundância isso é o governo do Senhor Jesus esse governo que traz no seu bojo beleza glória e adorno que transforma as realidades e os corações ele já chegou na sua casa ou você não faz parte daqueles porque é destinado a um público a um público específico o reino diz aí o texto é para os de Israel que forem salvos ou você ainda está morto nos seus delitos e pecados cujos olhos estão ofuscados impedidos que você não consegue ver a exuberância a excelência desse reino que já chegou que já chegou ah, pense nisso pense nisso porque talvez ah, voltar para essa realidade o refletir sobre isso pode ser um divisor de águas na sua vida nessa manhã em segundo lugar o que esperar daquele dia em primeiro lugar um reino glorioso em segundo lugar uma restauração poderosa uma restauração poderosa diz assim o texto será que os restantes de Sião e os que ficarem em Jerusalém serão chamados santos e todos os que estão escritos em Jerusalém para a vida quando o Senhor lavar a imundícia das filhas de Sião e limpar a culpa do sangue do meio dela com o espírito de justiça e com o espírito purificador purificador uma restauração poderosa vem como a efeito como resultado da instalação do governo a restauração a ser experimentada ela é incrível e ela é permanente ela é permanente ela é permanente e é interessante isso aqui porque se você notar lá o capítulo 1 de como que o profeta introduz a sua mensagem falando de que aquelas pessoas não conheciam o Senhor nosso Deus usando inclusive o contraste falando que que o animal que o boi que o jumento conhece o seu dono e a sua manjedoura então ele faz uma descrição bastante dura da realidade na qual o povo se encontrava espiritualmente e moralmente e moralmente e vem isso pra quê? pra mostrar que o que o povo não conseguiu fazer efetivamente ou viver efetivamente Deus fará Deus fará o que a liturgia cerimonial não foi capaz de fazer de remover as impurezas externas e nem a interna lembra que em hebreus nós vimos que é o sacrifício de Cristo que remove a culpa da consciência que o sangue de bodes de animais de cordeiros de toda aquela montoeira de sacrifício não foi capaz de remover a culpa da consciência lembra disso que nós vimos isso martelamos isso aqui algumas vezes alguns domingos o escritor os hebreus indo e voltando vai e volta de novo falando da eficiência da obra de Cristo aqui Isaías já está apontando para essa realidade falando assim o que vocês não conseguiram fazer o que a cerimônia não é possível fazer Deus é quem fará isso na vida de vocês ele vai lavar essa impureza e aqui quando ele fala de lavar aqui ele está falando daquilo que era externo daquilo que era externo que depois do sacrifício era preciso remover aqueles respingos aquelas coisas que ficavam ali ele está dizendo Deus vai fazer isso mas não só vai promover essa transformação do ponto de vista externo daquilo que a cerimônia não consegue efetivamente e permanentemente fazer Deus vai fazer mas Deus vai limpar a culpa de vocês e aqui o foco é a purificação interna trata-se de uma limpeza da consciência irmãos isso é maravilhoso e alentador porque há coisas que alojam na alma humana que tem a ver com culpas com coisas relacionadas ao que foi feito ou deixar de fazer que às vezes só o indivíduo sabe que não tem terapeuta que não tem ninguém que possa ajudar você mas o que ninguém pode fazer por você e o que você mesmo não pode fazer por você Deus está dizendo que nesse dia o povo deveria esperar uma restauração poderosa porque ela é poderosa por conta de quem faz por conta dos seus efeitos porque ela é permanente ela é sólida e ela alcança o mais profundo da alma humana por isso trata-se de uma restauração poderosa por causa da sua extensão e da sua profundidade daquilo que é efetuado no ser humano Deus vai fazer isso Deus vai fazer isso quer um exemplo disso? um exemplo disso no próprio Isaías vira a página da sua da sua Bíblia e chega ao capítulo 6 o profeta experimentou isso o profeta experimentou isso de um modo poderoso quando ele tem a visão de Deus da majestade de Deus da santidade de Deus qual a a experiência que ele vive ele vive a experiência do pavor ele fala assim eu vou morrer meus olhos viram o Senhor eu estou perdido eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios eu não tenho como reverter e a minha sentença é morte eu não tenho como escapar dessa situação por conta da condição na qual eu me encontro e o que que acontece? ele não pede a Deus e fala assim Deus olha só a situação na qual eu me encontro não é uma ação diligente soberana graciosa do próprio Deus o que ele faz é gritar o que ele faz é expressar o pavor que aloja-se na sua alma eu vou morrer e de repente olha o versículo 6 então um dos serafins voou para mim trazendo na mão uma brasa viva que tirara do altar com uma tenaz com a brasa tocou a minha boca e disse eis que ela tocou os teus lábios e a tua iniquidade foi tirada e perdoado o teu pecado o que é isso se não aquilo que já estava sendo profetizado no capítulo 4 restauração restauração os lábios que são utilizados tantas vezes para proferir injúrias insultos para demonstrar arrogância do coração para verbalizar e no florescimento de vaidade que é apenas um reflexo do que é o coração humano Deus está dizendo eu vou purificar isso eu vou não só tirar isso e alterar essa condição na qual vocês se encontram mas eu vou também remover a culpa de vocês essa coisa que esmaga vocês essas coisas que fazem com que vocês vivam separados de mim e sem aproveitar uma relação harmoniosa de comunhão eu vou fazer o que vocês não podem fazer que maravilha que maravilha agora em quem isso é feito isso é feito no remanescente santo e quem são essas pessoas quem são os santos aqui em Isaías vejam vocês que o versículo de número 3 diz os que ficaram em Jerusalém serão chamados santos e em Jerusalém serão chamados santos todos os que estão inscritos em Jerusalém para ou inscritos em Jerusalém para a vida irmãos eu fico eu sou calvinista reformado e e as vezes eu tenho medo de forçar a barna na determinada doutrina mas irmãos aqui não nos parece uma semente para a doutrina da eleição os santos os que estão escritos essa ideia de de livros escritos ela 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 é um conceito é uma ideia que vai que vai evoluindo a primeira pessoa que fala de livro é Moisés lembra? o povo pecou construiu o bezerro Deus vem Deus está rogando pelo povo aí Moisés fala assim Deus ou perdoa esse povo ou risca o meu nome do livro lembra disso? chega no salmo sessenta e oito sessenta e nove versículo vinte e oito o salmista também fala essa ideia de livro mas ela é ainda ela está em construção a ideia de livro chega no profeta Daniel Daniel dá uma ampliada no capítulo sete versículo dez e no capítulo doze versículo dois Daniel dá uma ampliada porque ele está falando do dia em que os mortos também serão ressuscitados e terão que comparecer perante Deus a ideia de livro a ideia de daqueles que estão inscritos no livro mas é o profeta ou é o apóstolo João discípulo amado quem amplia definitivamente e fecha o conceito no livro do apocalipse falando que o livro de aqueles que estão inscritos é uma alusão ao livro da vida e quem são as pessoas que estão inscritas no livro da vida segundo João o apóstolo João são aqueles que foram amados antes da fundação do mundo são aqueles que foram escolhidos antes que mundo houvesse são esses e são esses que são chamados na linguagem de Isaia de remanescentes de santos essas pessoas que estão na vida ou tocando a sua vida conduzindo a sua vida no mesmo patamar que as outras pessoas chega o momento que Deus fala agora eu vou fazer o que elas não podem fazer porque eu as amo eu as escolhi então eu vou efetivar aquilo que faz separação entre eu e elas entre elas e eu para que elas possam se achegar como é que faz isso? com a remoção da impureza com o limpar da culpa da consciência das pessoas das pessoas agora como é que ele faz isso irmãos? ele faz isso com o Espírito de justiça e o Espírito purificador porque o ministério do Messias e Isaías faz esse casamento com muita maestria do Espírito do Senhor está sobre mim lembra? e o Senhor Jesus é levado a ser batizado e lá o Espírito vem sobre ele então o ministério do Messias que envolve tanto a instalação do seu reino como a realização da sua obra não é dissociado da obra do Espírito o Espírito purificador é que remove as escórias do coração ele é o Espírito de fogo ao mesmo tempo que ele é o Espírito que reverte poder ele é o Espírito que consome a escória os resquícios do nosso pecado para nos tornar santos e parecidos com o Senhor Jesus ah Isaías está falando assim o que esperar daquele dia espere um governo glorioso espere mais espere uma restauração poderosa permanente que vai permear e entrar em todos os porões do seu coração aquelas trevas que estão alojadas onde ninguém vê onde ninguém consegue visitar esses corredores do coração escuros e impuros Deus vai purificar vocês louvado seja o Senhor nosso Deus em terceiro lugar uma proteção maravilhosa um governo glorioso uma restauração poderosa e uma proteção maravilhosa esperem isso e isso pode ser notado no versículo 5 e no versículo de número 6 versículo 5 e versículo número 6 e essa proteção irmãos ela é inigualável é maravilhosa é maravilhosa nada 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 se compara à proteção dada pelo Senhor o povo escolhido no Messias o povo santificado pelo Messias encontrará-se protegido no Senhor isso é maravilhoso porque irmãos são muitas as fobias que nós temos são muitos os medos são muitos os pavores que assaltam o nosso coração são muitos e para falar dessa proteção futura o profeta usa uma linguagem que é uma linguagem conhecida do seu povo ele usa a imagem que no passado ela foi utilizada para falar da manifestação da presença de Deus por ocasião em que o povo foi resgatado do Egito e o povo está sendo conduzido e no capítulo 13 do livro do Êxodo deixa eu me ver aqui o versículo no versículo 21 e 22 ele usa essa figura essa linguagem nuvem durante o dia nuvem durante a noite a coluna de fogo e diz o texto lá no Êxodo que a presença do Senhor jamais se apartou do povo essa é uma linguagem que o povo conhecia ao mesmo tempo que ele faz então esse movimento para que eles rememorem como que foi o cuidado de Deus como que foi a proteção de Deus na trajetória saída do Egito rumo a Jerusalém ou rumo a terra prometida melhor dizendo ele usa essa figura nuvem e fogo porque é um negócio que eles conhecem na experiência na história do seu povo dos seus ancestrais mas ele agora toma a figura para apontar para o futuro Deus vai proteger vocês Deus vai guardar vocês Deus vai blindar vocês qual o propósito disso dessa linguagem para falar do refúgio verdadeiro seguro que Deus oferece ao povo com as intempéries da vida calor e tempestade inundação e com que extensão uma extensão ampla todo o monte cião todas as suas assembleias tanto na coletividade quanto nos lares quanto na individualidade quem é povo de Deus estará guardado por Deus estará guardado por Deus olha só o que diz o texto do Êxodo que eu mencionei parafraseando agora eu leio literalmente diz assim o Senhor ia diante deles durante o dia numa coluna de nuvem para os guiar pelo caminho durante a noite numa coluna de fogo para os alumiar a fim de que caminhassem de dia e de noite nunca se apartou do povo a coluna de nuvem durante o dia nem a coluna de fogo durante a noite as imagens que são conhecidas que fazem parte da experiência do povo vem para consolar o povo para mostrar o povo que a aliança que aqueles que estão inseridos numa aliança não serão abandonados as imagens vou repetir as imagens são utilizadas para rememorar o que o povo conhecia mas aprontando para o futuro para dizer aqueles que estão escritos aqueles que são santos aqueles que foram santificados eles não serão abandonados eles não serão abandonados se ao mesmo tempo você tem o espírito do Messias que envolve que age para atuar dentro dessa dimensão de purificação você também tem a linguagem que é uma alusão a Deus de fogo para proteger remover a escória mas também proteger o povo uma proteção que vai para além do templo uma proteção que vai para além dos espaços geográficos uma proteção maravilhosa calor veja só que ele usa essas figuras que são extremas calor do dia tempestade e chuva a ideia de chuva que é a ideia de inundação então ele está falando o seguinte seja qual for o extremo das experiências dentro da existência dentro do corredor da história não importa você estará a salvo e seguro o que provoca o calor irmãos dentre muitas coisas o que provoca o calor sentiu calor esses dias no Distrito Federal seis anos que eu estou aqui esse foi o ano que eu realmente aquele negócio da seca e esse ano até choveu no período que não era para chover mas irmãos o calor esse ano aqui irmãos eu fui com o João acho que quarta-feira lá em Taguatinga Helio Prats nesse período lá onde fica o Tagua Center lá está tendo uma obra irmãos um calor poeira um calor eu comecei a passar mal eu falei eu vou desmaiar aqui eu fiquei sozinho porque eu não dou conta de acompanhar as meninas naquelas lojas meu Deus do céu eu não dou conta eu falei eu pensei que eu ia morrer eu fiquei assim minha cabeça foi ficando zonza começou a doer meu peito o calor o calor aí sabe o que eu fiz? eu vi uma árvore frondosa e fui para a sombra da árvore procurar abrigo no calor Deus está dizendo se você enfrentar o calor aquela coisa extrema que aperta o peito que faz você se sentir mal você estará escondido na sombra do altíssimo esperem isso ele virá e ele vai amenizar o seu drama provocado pelos efeitos do calor porque vocês estarão escondidos no refúgio verdadeiro mas tem também a tempestade tem inundações você acompanhou o que as chuvas as tempestades fizeram no Rio Grande do Sul nesses dias vocês viram? vocês viram irmãos? o que uma tempestade faz? como que ela devasta? como que ela assola uma população? meu pai avô barra avô ele conta uma história recentemente em que ele estava em casa ainda residia na roça e ele vivendo numa casa cujo telhado é de amiantro e a tempestade veio com fúria as árvores e de repente o vento entrou na casa e suspendia o telhado e fazia esse movimento e ele um homem assim temente ele e com as suas crenças também e ali e tal e as pessoas que estavam com ele apavoradas e só tinha o banheiro que era de alvenaria com laje e de repente a pessoa que estava com ele falou assim Valmir vamos para o banheiro ele falou vai moço vai você porque ficar no banheiro com outra pessoa ele não queria ficar mas o que a pessoa estava diante do pavor do vendaval da chuva é buscando e necessitando de abrigo são experiências extremas mas seja ela de uma demonstração de provocação de efeitos e de consequências não importa Deus está dizendo vocês estarão protegidos tanto uma coisa quanto a outra que são nocivas que são devastadoras que são amedrontadoras Deus vai proteger a vocês de ambos de ambos vocês serão protegidos não importa qual seja a necessidade se é de calor se é de esconderijo diante do calor ou se diante da tempestade do vento aval Deus oferece proteção para o seu povo o que habita no esconderijo do altíssimo e descansa a sombra do onipotente diz ao senhor meu refúgio meu baluarte Deus meu em quem eu confio quem habita a sombra do onipotente Deus não tem por que temer não tem por que temer o que esperar daquele dia em primeiro lugar um governo glorioso um governo glorioso e esse governo já chegou hoje mesmo nós podemos contemplar a sua beleza sua majestade sua glória o seu adorno sua santidade sua justiça o seu amor esse governo já chegou e esse governo ele faz convite às pessoas alienadas venham vinde a mim todos vós que está descansados e sobrecarregados e eu vos aliviarei o rei convida para que você venha para estar debaixo do seu governo Jesus o nome do renovo é Jesus ele é o eterno filho de Deus segundo uma restauração poderosa o que nós podemos o que nós não podíamos fazer com a chegada desse governo ele pode fazer ele remove a impureza ele remove a culpa ele traz alívio e traz refrigério para a alma do cansado pecador ele faz uma purificação permanente e duradoura o que ninguém mais pode fazer ele faz mediante a atuação do seu santo espírito terceiro uma proteção maravilhosa uma proteção maravilhosa não há por que temer irmãos não há por que temer não há por que temer o senhor Jesus ele oferece abrigo a você nessa manhã você pode se refugiar nele você pode se esconder nele e encontrar um abrigo permanentemente e habitar para todos sempre na presença dele convido você a fechar os olhos e a orar senhor Deus às vezes a gente espera coisas dos dias dos dias vindouros por conta daquilo que homens falhos e pequenos e fracos prometem e na trajetória da história a gente vê que eles não conseguem cumprir o que eles prometeram entretanto para contrapor tudo isso tu vens tu que és fiel imutável e eterno e diz pode esperar coisas boas podem colocar a confiança nas minhas divinas e gloriosas promessas creiam 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 vislumbrem o meu governo e fiquem debaixo desse governo creiam para que vocês possam experimentar restauração creiam para que vocês sejam protegidos oh Deus faz isso enche o coração da IPG2 daqueles que aqui estão nessa manhã dessa alegria e dessa convicção sólida em o nome do Senhor Jesus amém amém eu quero convidar aos presbíteros do Senhor Jesus o Senhor Jesus o Senhor Jesus